Olá e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal da DanfCode do YouTube. No vídeo de hoje eu vou te contar como que eu criei as técnicas que eu utilizo hoje para criar aplicações web extremamente pesadas e que aguentam muito tráfego. Independente se é a aplicação web ou aplicativo, o princípio para o back-end é o mesmo. Então aqui vai ser bacana por causa que eu decidi também falar sobre marketing para como atrair tráfego desde a infraestrutura que você tem que ter por trás, as mesmas técnicas que são utilizadas pelas maiores empresas do mundo e como você pode começar a aplicar isso, para você começar a entender de fato. O vídeo vai ser bem bacana. Antes eu queria dar alguns recados bem importantes, eu recomendo você ouvir. O primeiro é sobre a minha ausência aqui do canal, que na verdade na semana passada eu tive uma infecção alimentar, acredita? No início eu achei que eu estava com esse negócio que está rolando aí, que todo mundo sabe, mas no final era uma infecção alimentar, foi forte, mas eu me recuperei bem, obviamente que mesmo com a infecção eu não paro, eu trabalho aqui na Dunk Code, eu dava um jeito de continuar produzindo, só que daí para o YouTube ia ficar demais. Então eu decidi recuperar bem, ficar forte, eu me recuperei e voltar aqui com o conteúdo para vocês. O segundo aviso é um agradecimento muito especial hoje a toda a comunidade do Dunk Code, eu estou hoje com mais de 60 mil alunos, crescendo todos os dias. O curso de desenvolvimento de games e o pacote Free Stack estão no topo do mercado digital, na Hotmart, que é onde fica 95% dos cursos online e chegou no topo do desenvolvimento de games como o mais vendido, o número 1. Eles sempre estão no topo, mas chegou no número 1, eu fiz um post no meu Instagram agradecente, se você não me segue ainda, o link está aqui embaixo na descrição. Eu também estou recebendo depoimentos incríveis, eu sempre recebi mais ultimamente nessa quarentena, muita gente está mandando depoimentos agradecendo pelo conteúdo, falando super bem, é só ver a avaliação na própria Hotmart e ver que realmente está no topo e não é à toa, eu agradeço de coração a todos. E o terceiro aviso é uma surpresa que é o meu curso de infraestrutura web, tá? Não se preocupe, esse vídeo não é de propaganda, eu só estou comentando aqui por causa de todos os lançamentos que eu faço, eu gosto de trazer no YouTube, comentar com vocês também. Obviamente que o curso de infraestrutura web reflete sobre o que eu vou falar hoje aqui e já está disponível, as vagas já estão abertas, o link está aqui embaixo, beleza? Vamos agora para o vídeo para você entender o que as maiores empresas hoje e normalmente aplicações de ponta mesmo, que vão ter muito tráfego e são mais pesadas com diversas operações no banco de dados, fazem, tá? Lembrando que isso foi uma coisa assim que quando eu já sabia programar bem, nunca foi o meu foco essa questão de infraestrutura, porque hoje eu vejo muito assim, o pessoal foca muito em dominar a programação, o que é muito legal, né? Falando de programação de app ou web, só que daí quando vai colocar em produção, acaba se decepcionando, porque a realidade é outra, né? Assim, se for um site que vai ter pouco acesso, um site simples, até tudo bem. Agora um site intermediário e que acaba tendo mais tráfego do que esperava, vai começar a apresentar erros. Até aplicações simples, só de você subir em produção, fazer o famoso deploy, já vai dar problemas por causa que muitas vezes o ambiente local é diferente do ambiente externo, tá? Só que não é nem isso aqui que eu vou falar hoje, porque isso eu já ensino no pacote FreeStack, como subir a aplicação, como não ter problema. O que eu vou falar aqui hoje é um passo além, tá? Então hoje, o que acontece? Quando a sua aplicação começa a receber muito tráfego e a sua aplicação de fato é pesada, e aqui eu vou usar como exemplo a plataforma da Dunk Code e algumas das técnicas que são utilizadas hoje para a gente conseguir aguentar a alta quantidade de alunos estudando, a alta quantidade de novo tráfego que vem, que querem conhecer nossos cursos, enfim, e a plataforma em geral, tem o blog também, dentre outras coisas. A primeira coisa que eu recomendo se você quer ter uma aplicação pesada, rodando, lisa, a primeira coisa é separar o banco de dados da sua aplicação principal, tá bom? Ah, como é que eu faço isso? Você vai ter que ter dois servidores. Um servidor exclusivo, onde vai ficar o seu banco de dados e o seu servidor principal, que ali você pode rodar o Apache ou o Node, enfim, tá? Depois que você fez essa separação, e lembrando que essa separação não precisa ser imediata, tá? Eu só estou te dando algumas cartas para você ter na manga. Depois que você separou, e se foi bem programado o seu sistema, é dois toques para você conseguir separar o seu sistema do banco de dados, por causa que é só conectar no banco de dados externo, né? Vai ser realmente para ter dois ali separados. A segunda coisa que eu recomendo fazer é ter um banco de dados reserva, por assim dizer. Claro que daí já vai mudar um pouco a programação da sua aplicação, mas como é que funciona isso, basicamente? Mandou a requisição para o seu servidor, o seu servidor tentou conectar no seu banco de dados Zoom, o banco de dados Zoom não conectou, aí você vai lá, pega esse erro, vê o que aconteceu, e já conecta no seu banco de dados secundário. Isso já é uma coisa mais avançada, na verdade, é bem mais avançada, por assim dizer, porque você vai ter dois bancos de dados, mas se um falhar o outro vai estar funcionando. Novamente, isso daí são coisas assim para sócios de sua aplicação que estiver recebendo muito, muito, muito tráfego, e realmente, se você pretende ter uma coisa boa, é interessante fazer essa arquitetura desde o início. Então, essa daí é uma das técnicas que eu queria te passar, ter dois bancos de dados separados e ficarem separados, o seu servidor principal do banco de dados. Outra técnica muito interessante também é que, se a sua aplicação vai ter upload de arquivo, o que é muito comum hoje, por exemplo, a plataforma da DankCode recebe upload de arquivo, é você ter servidor separado também para armazenar os uploads de arquivo. Aí você está pensando, nossa senhora, eu preciso de tudo isso para começar a minha aplicação, o meu site? Claro que não, você não precisa nem 5% disso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que é legal você entender como que hoje as aplicações de ponta trabalham. Claro que o Facebook, eu estava lendo uma matéria, eles têm 30 mil servidores. É um caso um pouco diferente, mas é mais ou menos assim, você vai destrinchando a sua aplicação, colocando em diversos lugares, para não ficar tudo num centro só. Essa técnica de separar o banco de dados da aplicação principal é tranquila para quem é mais avançado em programação e já tem a aplicação em produção, entende, servidores. Outra coisa agora, voltando ao tema do Facebook, se você está curioso como é que funciona, como é que o Facebook processa tantas requisições por segundo, a gente chama de load balancing. O que é load balancing? Load balancing é basicamente vários servidores que você vai ter, que estão todos ativos, e, por exemplo, eu gosto da Cloudflare, a Cloudflare vai lá e fica jogando requisições para todos esses servidores, com base na localização, tem todo o algoritmo deles ali, e vê qual está mais saudável no momento. E mesmo que todos estejam saudáveis, o load balancing, configurado desse jeito que eu estou falando, ele distribui o tráfego entre as aplicações. Então, o tráfego que você vai começar quando tiver muito acesso, o load balancing distribui esse tráfego dividindo os servidores. Então, se agora eu estou falando que no início você ia ter dois servidores de banco de dados, com o load balancing você pode ter servidores infinitos para distribuir o tráfego neles. Então, aqui eu já estaria falando de ter quatro servidores, cinco com o de upload, dois para o banco de dados, um se falhar e o segundo de banco de dados, três rodando o seu Apache ou Node, que ali vai estar o load balancing distribuído, vai distribuir o tráfego dentre eles, e um servidor para upload. Então, aqui são sacadas de ouro e que eu utilizo realmente na Dunk Code. Claro que não exatamente do jeito que eu estou te falando, mas o princípio é o mesmo, você vai adaptando de acordo com a sua aplicação. Onde você recomenda que a gente coloque nossa aplicação, Gui? Então, aí a pergunta de um milhão de reais, onde é que eu subo a minha aplicação? Bom, se você está começando agora, você pode sim usar empresas de hospedagem, independente se é um site simples ou se já é uma aplicação que vai ter mais tráfego, pode usar hospedagem. Qual que você recomenda? Assim, quando eu comecei, a HostGator, e até hoje eu tenho servidores lá. Mas, se você já é mais avançado, entende de Linux, sabe levantar um servidor, tem vários, tem a Digital Ocean, mas, assim, de ouro é a AWS, da Amazon, porque lá eles não têm só o serviço de cloud, eles têm diversas outras tecnologias para você aproveitar e ir integrando. E o mais bacana dessas soluções em cloud é que você vai escalando de acordo com a capacidade da sua aplicação. Então, se não está suprindo a necessidade, a configuração inicial que você colocou, com dois cliques você vai aumentando. Isso é muito interessante. Então, esse vídeo aqui, se você está entrando agora no mundo da programação ou já está entregando projetos para os seus clientes, leva isso em conta por causa que uma aplicação web devagar, coisa que demora para carregar, não é legal para o usuário. Uma pessoa entrando ali, você entrando e demorou para carregar, não é legal estar no ar. E eu falo isso porque eu vou ser sincero, hoje eu tenho muitos alunos que falam, ô Gui, entreguei esse projeto para o cliente e tal, não sei o que, show de bola. Claro que, às vezes, o cliente entrando ali ele não percebe, mas eu como tenho o senso crítico, eu vejo vários alunos colocando sites no ar que estão devagar. E eu não ensino isso no curso, eu ensino a otimizar o máximo. Então, tem que ter esse cuidado. Claro que o curso de infraestrutura ou app que eu comentei e essas certezas aqui mais avançadas é para quem quer dar um passo além realmente entender mais de infraestrutura que, eventualmente, se você quer ter sucesso, tem que entender isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de coração. Joga aqui nos comentários sugestão para próximos vídeos. O próximo vídeo que eu estou querendo trazer no canal é eu criando um jogo que eu postei no meu Stories que a galera gostou bastante. Foi um joguinho que eu fiz em 15 minutos utilizando o Unity para mobile. E é isso aí. sempre trazendo conteúdo das áreas que a gente é líder programação web e desenvolvimento de jogos. Eu te desejo um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo do canal do Dunk. Até mais!